E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o jornalista Rodrigo Lima, a gente está tentando trazer novidades para vocês aqui no canal e uma delas é o serviço de podcasting. Tive no meu último dia de férias, esta quarta-feira no cinema, para assistir O Coringa, do Joker, de Joaquim Fênix. O filme é pesadíssimo, quem não assistiu vale muito a pena assistir. Você vai ver todo tipo de crítica ao filme. É um filme que está muito longe de ser um filme de super-heróis. Até por isso que não me surpreendeu quando quatro pessoas, a gente estava em cerca de dez pessoas na sala de cinema, quatro delas, durante a exibição do filme, elas deixaram a sala de cinema. Não me surpreendeu porque o filme, como eu já disse, ele é muito pesado. Os cinéficos aí a gente pode ver que está tendo diversos tipos de avaliação sobre o filme. Mas ele aumenta, obviamente, a possibilidade para reflexões sociais que o filme vai gerar. Ele propõe um debate intenso sobre a nossa atual sociedade. Para mim foi muito legal, porque fez uma remissão ao Batman, porque o Coringa sem Batman, tipo, podemos dizer, Claudinho sem bochecha. O Coringa vai de longe um dos melhores filmes da DC, para até justificar aí os filmes que a Marvel fez durante os últimos anos, brilhantemente, com a série Vingadores. Mas o Coringa não tem nada a ver com o Vingadores. É um outro, é muito mais intenso. Ele é focado no personagem principal, o Arthur. E a construção do personagem pelo Joaquim Fênix, na minha opinião, vai levá-lo, certamente, ao Oscar no ano que vem. Até a produtora já começou a campanha para ele levar a estatueta no ano que vem. E não é nenhum tipo, não é nenhum lampejo ele tentar isso, porque é um filme muito forte, muito legal. O Coringa, de longe, podemos dizer que é um golaço da DC Comics. Não é só um filme igual o Batman, mas traz um gancho que a onda dos heróis tradicionais não tem. Mesmo porque o Coringa é um vilão totalmente psicótico, dá para ver que tem um estereótipo de um psicopata e assassino, que a gente se surpreende a cada cena. Não vou dar aqui nenhum spoiler, mas vale a pena muito assistir. Até, no princípio, assim, você faz uma comparação com o Hannibal, em Silêncio dos Inocentes, mas acredito que a pegada do Joker é muito mais intensa. Realmente, ele vai fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Vale muito a pena. Quem não assistiu ainda, vale muito a pena. Durante o filme, dá para a gente sentir várias emoções. E o Coringa sofre bastante. É um palhaço de rua que sofre muito na mão da sociedade, que é uma sociedade de Gotham. Obviamente, o filme tem uma pegada política também. E não vai ser nenhum... As pessoas vão querer, lógico, Algumas pessoas vão querer cruzar com a nossa realidade, mas não tem nada a ver. Um filme não tem nada a ver. Um psicótico acaba atraindo, durante o filme, seguidores, fãs. Existe um movimento até político. Mas... É aquilo. Ao invés de criar a expectativa de ver um filme excelente, você vai ver o que, infelizmente, acaba sendo a essência hoje da humanidade. Ele, obviamente, não vai ser um ótimo filme para todos aqueles que forem às salas de cinema. Mesmo porque muitas pessoas deixaram de assistir o filme pelo seu impacto. Como eu já disse no início, quatro pessoas... A gente estava em cerca de dez pessoas na sala. Quatro pessoas deixaram a sala antes do filme terminar. Não tinham chegado nem na metade. Acho que a expectativa era uma... que fosse mais um filme desses super-heróis atuais. E não tem nada a ver. Não vai ser um ótimo filme para todo mundo, mas cada um vai poder fazer a sua reflexão sobre o que a gente vive hoje. Eu, pessoalmente, gostei muito do filme. Acho que uma continuação aí não seria nenhuma... não seria descabível, porque ele deixa isso no ar, sabe? essa questão de como foi criado não somente o Coringa, mas também como surgiu o Batman. Tem uma cena de uma escadaria, que ele descer na escadaria. É fantástico, assim. Vai ser um dos ícones, aí, certamente, do cinema. Nos próximos anos, o encontro do Coringa, também com um pequeno spoiler, que vamos dizer assim, com o Batman criança. Batman que ainda não sabia que seria Batman. Eu acho que vale a pena assistir, mas uma dica. Se você puder, não leve crianças, porque, como eu já disse, é pesado. E tinha um menino sentado à nossa frente, até uns 10 anos. Eu tenho minhas filhas, obviamente, eu não as levaria para assistir The Joker, porque é muito pesado. Mas, ao mesmo tempo, você faz essa reflexão, o filme propõe essa reflexão. E a atuação de Joaquim Fênix, ela é brilhante. Então, se você puder, não deixe de assistir. A gente vai estar aqui no canal, trazendo algumas novidades para vocês. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. Compartilhe. Deixe o seu like, se você puder. Deixe o seu comentário. A sua análise também sobre o filme. E vamos caminhar, pessoal. Aqui você sabe. Jornalismo aqui tem lado. O seu. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos. O seu. O seu. O seu. O seu.